Alô ouvintes, estamos iniciando mais um teatro pelo rádio. Nós temos a satisfação de levar a vocês este trabalho que era devido ao rádio, que há muito já não se faz dentro do rádio, o teatro pelo rádio. Na produção e apresentação deste que vos fala, Antônio Neto. Que este trabalho, rádio teatral, seja do gosto de todos vocês, Rádio 20, amigos, saudos está. Abrem-se as cortinas e começa o espetáculo. O autor, José Régio, exeldônimo literário de José Maria dos Reis Pereira, nasceu em Vila do Conde em 1901. Licenciada em Letras em Coimbra, ensinou durante mais de 30 anos no Liceu de Porto Alegre. Foi um dos fundadores da revista Presença e seu principal animador. Romancista, dramaturgo, ensaísta e crítico, foi, no entanto, como poeta, que primeiramente se impôs e a mais larga audiência depois atingiu. Com o livro de estreia, Poemas de Deus e do Diabo, 1925, apresentou quase todo o elenco dos temas que viria a desenvolver nas obras posteriores. Os conflitos entre Deus e o homem, o espírito e a carne, o indivíduo e a sociedade, a consciência da frustração de todo o amor humano, o orgulho recurso à solidão, a problemática da sinceridade e do logro perante os outros e perante a si mesmo. Tântico negro, vem por aqui, dizem-me alguns com os olhos doces, estendendo-me os braços e seguros, que seria bom que eu os ouvisse. Quando me dizem, vem por aqui, eu olho-os com olhos laços, aí nos olhos meus ironias e cansaços, e cruzo os braços e nunca vou por ali. A minha glória é esta, criar desumanidade, não acompanhar ninguém. Eu vivo com o mesmo sem vontade, com que rasguei o ventre e a minha mãe. Não, não vou por aí, só vou por onde me levam meus próprios passos. Se ao que busco saber, nenhum de vós responde, por que me repetis? Vem por aqui, prefiro escorregar nos becos lamacentos, redemunhar aos ventos, como farrapos arrastar os pés sangrentos. Aí, por aí, se vim ao mundo, foi só para desplorar florestas virgens e desenhar meus próprios pés. Na areia inexplorada, o mais que faço não vale nada. Como, pois, sereis vós que me dareis impulsos, ferramentas e coragem para eu derrubar os meus obstáculos? Corre nas vossas veias, sangue velho dos avós e vós a mais. Que é fácil. Eu amo longe a miragem. Amo os abismos, as torrentes, os desertos. E, tendes estradas, tendes jardins, tendes canteiros, tendes pátria, tendes tetos, tendes regras. E tratados, e filósofos, e sábios. Eu tenho minha loucura. Levanto-a como um facho, a arder na noite escura. E sinto espuma, e sangue, e cânticos nos lábios. Deus e o diabo é que me guiam mais ninguém. Todos tiveram pai, todos tiveram mãe. Mas eu, que nunca principia, nem acabo. Nasci do amor que há entre Deus e o diabo. A que ninguém me dê piedosas intenções. Ninguém me peça definições. Ninguém me diga, vem por aqui. A minha vida é um vendaval que se soltou. É uma onda que se a levantou. É um átomo a mais. Que se aninhou. Não sei por onde vou. Não sei pra onde vou. Sei. Que não vou por aí. Quando eu nasci. Quando eu nasci, ficou tudo como estava. Nem homens cortaram veias. Nem o sol escureceu. Nem houve estrelas a mais. Somente, esquecida das dores, A minha mãe sorriu e agradeceu. Quando eu nasci, não houve nada de novo. Senão eu. As nuvens não se espantaram. Não enlouqueceu ninguém. Pra que o dia fosse enorme, Bastava toda a ternura que olhava Nos olhos de minha mãe. Soneto de amor Não me peça as palavras nem baladas Nem expressões nem alma Abre-me o seio Deixa cair as pálpebras pesadas E entre os seios me apertes Sem receio Na tua boca Sob a minha Ao meio Nossas línguas se busquem Desvairadas E que os meus flancos Nus vibrem no enleio As tuas pernas Ágeis e delgadas E em duas bocas Uma língua Unidos Nós trocaremos Beijos e gemidos Sentindo o nosso sangue Misturar-se Depois Abre os teus olhos Minha amada Enterra-o Bem nos meus Não digas nada Deixa a vida exprimir-se Sem disfarce Poema do silêncio Sim? Foi por mim que gritei Declamei Atirei frases em volta Cego de angústia e de revolta Foi meu nome que fiz A carvão A sangue A giz Sátiras E epigramas Nas paredes Que não vi serem necessários E vós vedes Foi quando compreendi Que nada me dariam Do infinito Que pedi Que ergui mais alto O meu grito E pedi Mais infinito Eu O meu eu Rico de baixas E grandezas Eis a razão Das epitragicômicas Empresas Que sem rumo Levantei com sarcasmo Sonho O que buscava Era como qualquer Ter o que desejava Febres Demais Ânsias De altura E abismo Tinham raízes Banalíssimas De egoísmo Que só por me ser Vedado Sair deste meu ser Formal E condenado Erigi contra os céus O meu imenso engano De tentar O ultra-humano Eu Que sou tão humano Senhor Meu Deus Em que não creio No Adeus pés Abro meu seio Procurei fugir De mim Mas sei Que sou meu Exclusivo fim Sofro Assim Pelo que sou Sofro Por este chão Que aos pés Se me pegou Sofro Por não poder fugir Sofro Por ter prazer Em me acusar E me exibir Senhor Meu Deus Em que não creio Porque és Minha criação Deus Para mim Sou eu Chegado à perfeição Senhor Dá-me o poder De estar calado Quieto Maniatado Iluminado Seus gestos E as palavras Que sonhei Nunca os usei Nem usarei Se nada do que leva A efeito vale Que eu me não mova Que eu não fale Ah Também sei Que trabalhando Só por mim Era por um de nós E assim Nesse meu vão Assalto A nem sei Que felicidade Lutava um homem Pela humanidade Mas o meu sonho Megalômono É maior Do que a própria Imensa dor E compreender Como é egoísta Minha máxima conquista Senhor Que nunca mais Meus versos Ávidos Impuros Me rasguem E meus lábios Cerrarão Como dois muros E o meu silêncio Como incenso Atingir-te-á E sobre mim De novo Descerá Sim Descerá Da tua mão Compadecida Meu Deus Em que não creio E por afim A minha vida E uma terra Sem flor E uma pedra Sem nome Saciarão A minha fome A leitura Dessa obra Edição e direção É de Marcos Tertuliano Uma produção De Antônio Neto Para o seu teatro No rádio Com apoio cultural Da rede Cidade Livre E por aqui Ouvintes Nós ficamos com mais um teatro Pelo rádio Na próxima semana Que estaremos com mais uma audição Gratos pela atenção dispensada Uma boa noite E até a próxima Se Deus assim o permitir Um abraço E até lá